Fala galera, Sledge Bomber aqui, e hoje trazendo mais um vídeo de operação, mais um episódio de Operação Showdown pra vocês, dessa vez em retornando de novo a Tia Ubers, mas bem, eu gostaria de retornar a Tia Ubers pra comentar um pouquinho mais sobre o que é a primeira vez, pelo menos há muito tempo, a Tia Ubers está tendo um suspect test, e o primeiro bom que eles estão fazendo um suspect test é a Gotthel e a Gotthel. A Gotthel e a Gotthel, algo assim, eu não sei falar, a Gotthel e a Gotthel Rita, algo assim, pois bem, eu queria explicar pra muita gente que ainda não entendeu por que que Gotthel e Gotthel Rita, sei lá, tá sendo suspect, pois bem, é um dos bons mais controversiais da Tia, e por que que estão banindo elas? Justamente por causa que Shadow Tag, a Smaugol não curte fazer Complex Band, porque senão Mega Gengar, se banir Shadow Tag Mega Gengar, Boba Fett, um monte de mons iriam, então vão banir exatamente a Gotthel. E por que que eles estão querendo, estão suspeitando ela? Porque ela consegue dar Trap e instaliar os PPs de todos os mons, de basicamente quase todos os mons suportes, ela consegue instaliar Arsfield, ela consegue instaliar Defensive Hosen, Rurind, Choice Scarf Zerniaz, Defensive Zygarde, Ferrotorn, Toxapex, Karma, Celestilla, Defensive Necrozma, Lugia, porque ela consegue dar Trap, consegue, e qual que é a função dela? Principalmente PP e Stahl, como vocês podem ver, temos dois sets aqui, com Find Charm, Town to Rest, a Gotthelita com Everlight, consegue ainda dar Trap em mons defensivos, e fazer a mesma função, a ideia é você prender eles atacando, forçar eles a ficar no Struggle, e quando eles estão no Struggle, você consegue um turno livre, com qualquer setup, um Dragon Dance Salamence, um Rock Polite Groudon, então é um mons muito perigoso, ele consegue basicamente fuder com qualquer... Com qualquer mão defensivo, e por exemplo, bora jogar no Suspect dela, a estrela de hoje que eu quero é Scarf Ogre, é normal, tá, bater a vontade de usar esse mão, é como aí o nosso Mob Dick, nosso Scarf Ogre, porque pra mim, com esse set é um dos melhores, porque... Já Scarf Ogre na chuva, já é incrivelmente forte, é, Origin Pulse e Stab, caso eu esteja com a capa em baixo, Tandria e Sibinson Coverage, Max Special Attack, Max Speed, o Kyogre tem muito Special Attack, tipo, 399 miles, 150 de Stab, mais chuva, ele realmente bate muito forte, o único problema desse mão, é que Pedon existe, que cancela a chuva, então isso corta o poder dele, mas por isso que a gente tem todo um time montado em cima do nosso Mob Dick, funcionar, que bate muito forte, cara. E aí nós temos, é, é, weakness policy, trick room, sword dance, se não me engano esse é onde que o Z-move, né, é, não, é o, é, é, sword dance, weakness policy, perdão. Ele é trick room, né, com o mínimo speed pra surpreender, no caso, né, surpreender, por exemplo, o time muito ofensivo, você vai dar um trick room, você consegue apertar 4, é, aproveitar 4 gente de pura velocidade, Certo Password Dance, Certo Password Dance, Certo Password Dance, Certo Password, que é o que precisa, ele tá com um book, se eu não me engano, pra Certo Password 1 na cara do Pedon com um Fire Blast, algo assim. Então esse é o nosso Pink Floyd, e aí nós temos, é, Doug Trio Ground, um Z, né, mano, esse, aqui, é, a função do Doug Trio é justamente dar trap em Pedon pro Mob Dick dar trabalho, a função dele é, a única e exclusivamente dessa, lidar com o Pedon pra remover esse, o, o Sol, e eu consegui, simplesmente destruir tudo com Scarfall or Atrespault. E aí nós temos Stealth Rock, Arceus Ferris, pra checar, Max Speed, by the way, pra checar, Gvaletal, é, Book Up, Pedon, que tá com uma spread também, que eu não sei, eu peguei esse time na, na Smogon, tá, eu não lembro quem eu, eu não lembro quem fez o time, me perdoe, mas eu peguei esse time na, na Smogon, Book Up, Stoney Edge, Fire, é um set de fogo assim, mano, é um set de lendários, e aí nós temos o principal set de lendário, que é Defog Neb, com Tox, Russo, Defog Russo, Mongaist, Bin, Defog Lunala, cara, Defog Lunala, é muito surpreendente, cara, porque graças ao Shadow Shield, se eu não, entrar em Rocks, eu consigo dar Defog, e é um mal muito bom aqui mesmo, então, bora lá jogar, espero, é, bom, por que que dá o Nagarandel, Skyfog, é, eu peguei esse time na Smogon, mas faz muito tempo que eu peguei ele, então, eu não sei quem fez, me perdoem, eu tô um pouquinho no low ladder também, tá, é, eu não, eu tô sem tempo nenhum pra laveirar, é, depois eu vou fazer um vídeo de aviso, mas eu tô sem tempo nenhum, então, é nóis, pois bem, eu vou começar Dudu e Edu, pra caso ele comece pedão, porque eu já, exatamente, eu já trapo ele turno 1, é, ele não diz que é normal, ele é normal, ele é normal, pedão, eu vou dar Toxic, é, depois eu tenho Defog anyway, tá ligado, ele vai dar Fire Punch, e eu, just, goando, mas então, como ele é normal, eu consigo entrar Kyogre, porque ground 1zinho não ia causar nada, dinano, e dá o, o Skyfighter Spout, que vai arrancar uma, vai arrancar uma vida de todo mundo aí, Mob Dick já vai, se é Kyogre entrado, é Primal Kyogre, é Primal, ele é entrado, a Spare Death disso é altíssima, nem tanto, a entrada, mano, 43% de outro Kyogre, véi, é muito cavalo esse bicho, véi, então anyway, a gente vai com o Joy, provavelmente ele vai Pedon, aqui, ou Groudon dele, tô tão acostumado, ele é Thunder Predeca, é, eu vou dar um, vou dar um Fire Punch, ele pode dar um Invelto, ou algo do tipo, ou, Simpsons de Earthquake não dá nada de dano, mas Fire Punch, vai ser o Tio 8KO nele, e esse, entradas pra, eu vou Archer's Ferry, porque eu quero setupar minhas Rocks, pra o, pro, mano, pro meu Scarf, que caiu, ele cair matando, véi, cair matando, entrou o Necrozma, o que pra mim não é problema, eu vou Neb, Hard Neb, porque eu tenho Shadow Shield, e se ele setupar Rocks, eu tenho, anyway, exatamente, eu tenho Defog, dá Defog aqui, eu aguento qualquer coisa que ele quiser levantar, ele é o Ultra Necrozma, Sunsteel Strike, não arranca nada, exatamente, por causa do, é, ele é Self-Rocker Necrozma Ultra, by the way, dá um Gaze Dream, é, ainda acho que, se ele setupar, existir em Setoar Rocks, eu não mato ele em uma, ou ele vai sacar o Kyogre, que é, tipo, simplesmente sensacional, entradas pro meu, entradas pro meu Scarf e Ogre, não existem, vai entrar o Invelto, eu tenho o Archer's Ferry, eu espero que, eu só tenho o Master's Ferry, Max Speed, véi, Fall Play, não vai arrancar nada, e meu parceiro, Stealth Rock, ou entra a Predon aqui, entra o Gawdon, exatamente, eu vou Lunala, porque eu, ela é, bem em Boca, né, 3 Spice Blades, é, naquelas, né, eu, eu preciso dela pra alguma, eu não preciso muito, eu acho que ela já fez a função de Defog, o Rocker dela, tá vivo, tá vivo, mas eu já, agora, eu já, eu já, tipo, mano, eu já faço a festa com o Scarf e Ogre, tá ligado, e, Scarf e Ogre, uma kill, se ele entrar no Ecrose, eu sou doido, eu vou dar o Atres Palt, não, não vou dar o Atres Palt, eu não sou doido, né, eu vou dar o Atres Palt, foda-se, meu irmão, eu tenho um Scarf e Ogre de Pulse depois, é, dano-se, dano-se, nossa senhora, dano-se, Setorox, exatamente, Setorox, velho, exatamente, e agora, nossa, agora, 3, 3, 2 turnos de pura destruição que eu tenho com o Scarf e Ogre, velho, eu tô falando, o Scarf e Ogre me tem no trabalho, velho, Zernus, você só vai morrer, mano, eu duvido que você vai aguentar um Stab, 150% de Power na chuva, Scarf, Scarf, Zernus, ah, ainda deu um bom dano, é, velho, vamos dar um, vamos dar um crédito, anyway, eu vou entrar Necrozma aqui agora, Scarf, quem usa Scarf, Grasnot, Zernus, velho, eu quero morrer, eu tinha, eu tinha muita chance de suipar com isso, o que me acontece, Grasnot, ainda deu um bom dano, vou dar o, vou dar o Tricurum, porque eu acho que o meu time inteiro é mais lento, ele é Arceus Flying, Swords Dens, e a GG, exatamente, e a GG, exatamente, tô bem lolo na ladder, velho, Scarf, Grasnot, quando eu acho que eu vou ter 3 turnos de pura destruição com o Kyogre, me aparece o lendário Scarf, Grasnot, mano, mas vocês viram a pressão absurda que eu, eu vou cortar, gente, me perdoem, aí, achamos alguém com o time melhorzinho, mais cara, mais uma vez, amostra e entrada pro Kyogre, Kyogre, hein, Kyogre, hein, eu não acho que você, mano, eu sou um Astros Ferry, tenho um julgamento, eu não acho que você vai ficar, velho, mano, você tem Magirna, você tem Blaze, você não vai ficar, velho, bem, eu acho, quero acreditar, você tem um Arceus ali também, eu acho que não tem necessidade disso, é, Magirna, Magirna, parece ser uma play aggressive, e Hard, Hard Dug Thrill, tentando prever a Magirna, mas acho que não tem necessidade, eu tenho a Neve, eu tenho a Neve, pra entrar na Magirna, porque eu consigo dar Rust, eu voltar, puxar, exatamente, eu consigo voltar, eu tenho um Pedon, ele não tem entrada pra Pedon, simplesmente não tem entrada, e Scarf e Outer Spout, ele também não tem entrada, ele tem, o quê? dois Dragões, um Arceus, que pode ser Water, mas mesmo assim, o Scarf e Outer Spout é extremamente forte, então, aí se bem, predicando exatamente isso, pra quem seria a entrada dele pra isso? talvez o Rayquaza? eu vou dar Stoney Edge predicando isso, exato, exato, nice predictin, zika, só acertar, meu cu, dá mais um, ele é Surf, eu tô com Rage, ok, porque isso foi uma play horrorosa, mas nem tudo tá acabado, eu vou dar Ice Beam, se ele der também, eu tenho Scarf, eu vou dar o Rage Bulls também, eu vou dar o Atriz Spout, eu, né, aqui tem coragem, ele é Scarf, aí quase, low, é, ainda vai tá mais forte que o, mano, você vai tomar um jeito que eu pra ele, não, você não pode não tomar, porque não tá mais 150, mas ainda é 130, exatamente, nossa, ainda é crítico, holy shit, o Atriz Spout, gone, é, eu perdi o Ground, não foi tão ruim, não foi tudo ruim, assim, eu ainda sou mais rápido que o Blaziken, mesmo depois do Protect, Maguina, mano, todo mundo eu vou clicar o Atriz Spout aqui, depois eu tenho Scarf, eu vou clicar o Atriz Spout aqui, eu tô tranquilo, eu dei Rage por causa do Stoney Edge Miss, eu tenho que parar com isso, porque às vezes você toma um hack, você faz uma play idiota logo em seguida, e você não pode fazer isso, você não pode, Low Laddobers é, e o cara deu o Desconnect, eu vou ir mais um jogo, o cara é forfeit contra a baleia, a baleia azul, o baleão da massa, isso que é baleia de verdade, meu parceiro, isso que é baleão, anyway, achamos uma, vamos lá, é, exato, o EBS, o EBS, o EBS chega a ser relativamente patético, porque eu consigo, eu vou dar, iniciar com a Lunala, eita, o cara voltou, olha, carai, é, 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 eu tenho Arches Ferry, eu estou relativamente tranquilo, em relação a isso, e o tempo, ainda tem esse cara, com o Kyogre, e daí eu dou a mão no Rayquaza, eu vou dar, eu recover, porque dependendo do golpe, consigo ir, aí eu drago uma cent, dependendo do golpe, ele não, ah é, eu vou o Dusk Manic, agora, aqui nesse segundo jogo, eu vou dar, eu doux, vou spamar The Fog, a menos isso, isso não tem taunt, é, o Abombless não vai arrancar nada, vamos ver o spamar The Fog agora, ele vai tentar acertar o Abbs, agora vai começar, a putaria, e eu já já, eu volto para o Shadow Shield, não vai, não vai, eu te dei toque, quase por uma razão, ah quer ver, não, é assim que se lida com o Vox, e ainda estou no Shadow Shield, já, daqui a pouco, Machadão, é, Big Floyd, Dragon Ascent, arrancou para um caralho, ah foi um crítico, mata essa porra aí, você, eu vou, Arceus Ferman, minha única entrada para isso, né mano, Spector Thief, eu vou dar, eu tenho que fazer essa play riscadíssima, ele vai agora, não é exato, oh meu, ma boi, ma boi, Kyogre, meus garotos, meus garotos, baleia azuis, vai imitar agora, exato, é isso que você está aí, Dugtril, vai goando, goando, nice, tchau grobo, Kyogre is livre, minha resposta, para isso, não é das melhores, eu vou dar Toxic, exato, se ele for, eu já, 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 os bloc, ground, eu vou dar só um Street Strike, não posso deixar isso de ser topar, e meu parceiro, amostra de entrada, por Kyogre, 135 de power, ainda está muito forte, amostra de entrada, amostra de entrada, não tem entrada, não tem entrada, é zica, não tem entrada no bagulho, aqui ele vai dar Raiden Power, não vai arrancar nada, ainda vai ativar meu weakness polos, prometido entrar Machadão, para tentar roubar os meus boosts, então não vou deixar, obviamente, e ele é o book up, e book up z-move, não, não é z-move, ele já usou z-move, né, não, não, não usou, não, usou, ele é 7, velho, que ruim, ah, então o que eu vou ter que fazer, eu só com você, e entro com o pedão, e do, do fire punch, é, o pedão aguenta, e depois eu limpo de Skyfrogra, aqui, nesse jogo aqui, eu doei o A3 spout, e não, o A3 spout, mano, se não vai, só se você for mega, eu vou clicar, porque eu sou tímido, protect, eu ainda sou mais rápido, exato, eu sou mais rápido, nice, Kyogre, nice, esse meu baleão da massa, exato, nice, 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 agora vamos continuar nesse jogo aqui, é, expectative, fire punch, agora o meu Kyogre, dentro, só se eu tomar, fire punch, para não errar, ele vai ser, tupar o Swords Dance, eu ainda tenho o Neb, mas ele tem Shadow Claw, será que o Kyogre morre, para mais dois, eu estou cheio de vida, eu não quero acreditar nisso, não, só que o Necrozma, se ele tupar, ele é Deus, ele tem Shadow Claw, e eu não estou com o meu coisa, vai, vai que é tua, Kyogre, origem pulse, Extreme Speed, exato, nice Kyogre, nice, nice, né, não acredito, numa coisa dessa, era a única, forma, que eu podia perder, eu, é bola para frente, eu não tenho, não tenho mais como, se você não tiver, se for recover, e eu também, não tenho como lidar com ele, é Shadow Force ainda, pelo menos eu estou no Shadow Shield, vamos ver se eu ganho, não, é 120 power, eu perdi por, porra Kyogre, porra Kyogre, mano, na bonha, é 85, eu vou errar, jogo não, quanto vai ser os, levantas forjantes, mano, é decepção, ok, mais um time, que não tem entrada, para Kyogre, me saia com a Edu, do dedo, para fazer com esse Graudon, que tem ó, é, Agron, exato, eu dou um desmove nisso, depois do Defog, com a Lunala, ele é, agronormal, por alguma razão, ah, já é aqueles cara que eu estou, da Low Ladder, que eu perdi, oxe, bata, porque eu errei a porra, do Old Impulse, Old Quake em você, nice damage, nice, nice, o cara também errou, que é esse, não adianta eu falar, que é justiça, porque não é, Old Impulse, cara, eu estou tentado, a entrar, entrar, Kyogre, tipo, foda-se, mas não, sexta é o Flockitas, ele vai dar Rest, o que é justo, o meu Kyogre, não, ele pode ser Slip Talk, não, mas eu ameaço ele com Thunder, ele é Slip Talk, ele é Slip Talk, acabou meu, acabou meu Water Spout, está vendo, por causa de pressa, Thunder, nossa, não é nem o Treat Kill, pô, pega uns, uns golpes bosta, ele tem Thunder, carai, que Slip Talk, que me, ainda sou mais rápido, pelo menos o Kyogre elimino, vai, ele vai dar Rest, não, ele vai dar Thunder, ok, olha, de Kyogre o cu da bunda, velho, menos eu vou entrar, se eu sou do Juddly, oh boy, esse Kyogre está me decepcionando, que é a minha única entrada para isso, se eu fosse, sei lá, Tecnoblast, esse Beam, tá ligado, mas, é, provavelmente é, The Shift Gear, mano, que tipo de golpe você é, Iron Head, ah tá, ah não, não começa, não, não, não começa, saca essa merda, velho, puta que pariu, se entra Blaziken, Ivelto, Fire Punch, já estou jogando foda, sem nome de não, Dark Pulse, não vai matar, vai frentear também, não, obrigado, gone, agora minha Luna, ela ganha, eu vou, vou dar, book up pelo Rue, tá ligado, ele vai Mega Volley, e dá Fire Punch, Flare Blitz, pra que, né, pô, pra aqui, e entrou com a neve, e do, não posso dar, não, ele pode se etupar, vou dar um Geist também, exato, mas ele não me mata, por causa do Shadow Shield, é melhor atacar duas vezes, que é mais, tranquilo, só se ele gritar, aí o cara é um mito do, Stone Age, ele foi pelo crítico, porque Stone Age tem mais chance, de gritar, agora só se eu, eu acho que eu tampo o necó, é GG, véi, mas não acredito, se eu tivesse mais tempo, eu teria ladeirado, mas infelizmente não dá, mas eu tô salgado, com aquele, o Impulse, o Thunder, o cara não, não basta pegar um Slip Talk, ele tem que pegar um Slip Talk, tem que dar Thunder, e não paralisar ainda, e fode mais que eu gosto, anyway, eu pausar, até já, não, não preciso, ok, time bem, padrãozão mesmo, ele provavelmente vai dali, de Grodon, ou Ivelton, ou mesmo, até mesmo, o Kaiô, o Kyurin, mas eu vou apostar no, pro cara, não, não é, não aposto, minha entrada pra isso, é Lunala, eu não tenho entrada, simplesmente, eu não tenho entrada pra isso, e se ele der o Meteor Mesh, eu só vou aguentar, por causa da Shadow Shield, caralho mano, olha o Lunala sendo importante, ele vai dar, ele vai dar, Drain Punch, e o Easy, Easy, do Munguist também, porque, é seguro, pode ir volta aí, parça, vai, pode ir volta, af, moça, anyway, eu só preciso da trap, no Grodon, na vez que, a porra do Kaiô, ele podia mitar, ele não mita, ele desmita, anyway, o Munguist bin, é, ele é defensive, ele é defensive, o que me deixa bem mais tranquilo, porque eu consigo ir a arceus ferry, mais me pode fazer, me dar toxica, ué, deu dark pulls, naquelas né, eu vou dar uma double, no Dudu, 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 e é duplo, porque, a play mais óbvia, se ele fica aí, de algum, toxic, alguma merda, dessa, ele é mito, velho, exato, ele foi Grodon, exatamente, catch, é tipo, pegue o Grodon, pegue o Grodon, tectonic rage, nice, vamos ver o Grodon cair, também, não, porque ele é defensive, ok, acabou, eu acho, o Grodon, não quer deixar o Grodon, não, 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 eu não posso entrar com o meu também, mas, é, eu confio no julgamento, eu confio, porque não adianta eu chegar, se eu entrar, eu não quero chamar o Grodon, porque aí eu chamo o Grodon de novo, e aí dá o 50 e 50, ele vai ir pro Qyurin White, oha, coragem, velho, como o Qyurin White, ele é defensivo, quer dizer, como o Ivelton é defensivo, pronto, use um flare, ok, ele é left over, esse Qyurin White, lendário, hein, Ivelton, não, não, você não é da The Fog, não, esquece, The Fog não lhe pertence mais, ou lhe pertence mais, ah, mas ele deu o Blivion Wing, nossa, que merda, então, eu vou mandar logo, eu quero, eu quero ver, eu quero demonstrar logo o Kyogre, vai, vamos, vamos, eu espero, né, porque, vai dar forfeit aqui agora, o Kyogre, Judgment, Foda-se o Bullet Punch, Foda-se, se você tá na frente de um Watch the Fog, e você dá um Drain Punch, né, exato, pra que Bullet Punch, né, essa tá ali só de enfeite, exato, ô meu, bom, quanto que eu vou ter um, a partir do que o Kyogre vai fazer alguma coisa, velho, eu não tô te pedindo nada, eu não tô te pedindo nada, esse eu, olha, eu só vou mais uma também, eu não tô com o saco, não, brincadeira, eu vou mais uma assim, eu vou mais uma assim, mais duas, vai, ó, na rede, time da Gaw, com cheio, só as coisas diferentes, velho, vou começar logo, com o Degdryl, com o, Zylder, isso que eu normalmente tenho Toxic, eu vou achar seus Ferry, mesmo, sabendo que eles têm Toxic, depois eu posso dar, Glare, outra Glare, Glare é melhor, se eu for, eu não acho que você vai ficar na frente, eu acho assim, ah, ele vai apostar na paralisia, eu não tenho ninguém com Warwick, que beleza, que beleza, que beleza de vida, ele vai dar o Zmovie, Tectonic Rage, que merda, e eu não fiquei paralisado, que é uma coisa excelente, não, eu achei que ele foi meio apressado, né, vamos ver, vamos ver, Recover, ele vai dar o que, Toxic, ele vai dar, Gyro Ball, Gyro Ball, não vai arrancar absolutamente nada, porque ele me paralisou, ser o Zika do bagulho, ele tá nessa forma ainda, mano, eu achei os Ferrys, tá lendo, que merda, ah, velho, eu só quero um jogo que faz alguma coisa, as lendaristas da low ladder de Ubers, Ah não, não, eu me recuso, um time bem legal do meu oponente aí, Scarf Ogre, sim, o Groudon mais uma vez, só vai, ele provavelmente começa, é exato, mas o esquema é, pegue o Groudon, pegue o Groudon, pegue o Groudon agora, literalmente, pegue o Groudon agora, agora, Kai Ogre, imita agora, eu espero, por favor, Kai Ogre, não vai fazer aquela merda, daquela partida, porra, tomar no teu cu, Tóxico, ele é Scarf Landros em Ubers, porra, já tem algo pra foder, meu, deixa eu adivinhar, vai, ou Lucario, ou Agis Lash, aquele predict foda, tá ligado, Scarf Landros, tanto Scarf Landros, tanto Scarf em Ubers, se quer me ar, usa logo o Landros, Memento, pra caso tem que se atupar, aí eu consigo dar uma pressão com o meu, com o meu, com o meu, Necrozma, porra, eu tô na LoLather, eu não falo nada, eu não falo nada, deixa quieto, eu poria dar Shadows, eu poria dar Tricor 1, mas eu fico mais fraco, Agis Lash, pelo menos o ataque, ele não tá, ele tá com um Gless normal, não vai dar dano, se ele trocar as hernias, ele tá Tóxica, então é uma situação favorável pra mim, é, são Seal Strike, forte de tudo, pra matar Slandriss, então eu vou continuar, ele pode dar Euturn, eu quero captar exatamente, pegar esse momento, ele provavelmente vai o, Agis Lash, exato, que é bom, Leftovers, Willow Wisp, então, eu vou Grodon, pra pressionar esse, Ais Lash, pra ver se é Willow Wisp mesmo, vamos ver, Stance to Change, é tão boa, vai voltar pra forma normal, tem o Double Cup, Easy Predix, Fire Punch, ainda tem o Necrozma, pros hernias, então pra mim, não tem problema nenhum, aqui com a Fire Punch, eu tô mais um de defesa, eu vou tentar esse Earthquake, como se fosse na, é, mais ou menos, mais ou menos, fazendo aquelas, tipo naquelas, assim sabe, aí depois, vem, entra, ai, Arceus Water, velho, literalmente, fodeu com o esquema, literalmente, cagou com o esquema, velho, vou dar uma doba no Kyogre, porque, eu acho que, eu tô esperando o Ice Slash, né, ou ele ficar e dar Calm Mind, ele é Ice, opa, eu achei que era Water, porque a cor é muito parecida, ele vai dar Calm Mind, quer ver se ele é Refresh, porra, então, aí é, aí é, aí é Easy Necrozma, e a Calm Mind, Thunder, Judgment, uuuh, boi, Sensei Strike, ele é Art Power, Calm Mind, Judgment, Thunder, infelizmente, matou, então eu consigo instalear ele, não tá easy, caralho, velho, eu vou realmente depender do Scarfogre, e se Arceusar Slendariozão aí, mano, oh, não vou não, porque eu tô fudido, eu não tenho Leftovers, e rapaz, opa, aí sim eu vou ser essa doobo, porque nossa, aí o Kaiogra, agora sim meu parceiro, agora vai, eu não sei porque eu tanto quero, tanto, 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 eu tô lutando, não morre pra esse Judgment, né, isso, insiste no Soco Buleta aí, exato, como eu sou o Kaiogra, eu quero que ele disser que o Soco Buleta, eu não vou arrancar tipo uns 30% da minha vida, eu vou arrancar uns 10, e o Atresport ainda vai ficar 130, tipo, opa, é, agora is gone, nice, late game sweep de Kaiogra, Kaiogra, mano, eu tenho quase, man, eu não vou falar nada que o Kaiogra tá me decepcionando, o Kaiogra me decepcionou, de verdade, aquele Origin Pulse, velho, sério, se fosse Specs, eu era certeza, o Scarf eu já não sei, Scarf tem chance do West, ele vai sobreviver, mas aí eu dou o Scarf, o Scarf é, Origin Pulse torceu pro melhor, achando bom, nossa, não compro porra nenhuma, deve estar uns 110 power, ao mesmo raio, 109, é um a menos que o Origin Pulse, então em relação a isso, eu estou tranquilaço, é, ainda está 110, é o mesmo poder do, do Origin Pulse, é o mesmo, é um a menos, mas, não deve mudar tanto, tanto resultado, assim, o Arceus Ice ainda morre, Zernia está Toxic, Arceus morre, e Zernia está Toxic, é GG, Zernia, o A3 spout, não pode deixar isso, e para o Arceus, eu tenho a Neb, A3 spout, e já o dano que eu precisava, Boon Blast, hum hum, incrível, 32 de power, eu fico surpreso, que matou isso, nele eu vou hard, Lunala, porque, eu posso, e vai dar recover, ou calm mind, algo do tipo, Juntman direto, não colocou, absolutamente nada, e aqui, eu posso clicar Bruce, daí, eu volto para o Shadow Shield, eu estou sucesso, então, essa foi a partida, infelizmente, Skype, eu queria o resultado, é uma, decepção, se vocês gostaram, se você gostou, deixa eu gostar, e ajuda, me agradecer, e me deixe, na descrição, comente, uma coisa embaixo, se você quiser responder, nos comentários de vocês, ok, galera, eu vou ficando aqui, e vim ligados, aqui, no Slug Bomber, tenha um ótimo dia, E aí E aí E aí E aí Obrigado.